Fala aí seus cuidos primê-linguias. Vou continuar aqui o jogantinho do GTA Liberty City Stories, né? Ou... Conheço de série, hein? Tá mais rápido agora, não tá? Eu mudei um bagulho lá no emulador. Foda de emulador, hein? Tava um pouquinho mais lento. Eu não sei. Pare o maçã. Ué? Não é para vir aqui. Não, isso aqui é melhor, né? Parece que fica um pouquinho mais... Fica sem bug, né? Mas antes de jogar rápido bugado que... Ah, não melhora muito não, moço. Isso cara vai dar merda. Cadê os caras? Oh, boceta! Não, não... Ei, idiot! Fica com as suas suas! Não... Não Francesco! Não... 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 É muito bom. Pode ser burro, mano. Ai cara, pareceu do... Nossa! Fudeu, mano! Seus filhos nos espangarem, é maldito! Rapaz, ficou tudo doendo! Ixi, molotov, mano! Esse cara vem com fogo, é que eu tô no fubá! Ei! Toma, teu viado! Pegou o cu, leite! Vocês não prestam pra nada mesmo! Seus primilínguas! Toma, teu! Fim de umas meretrizes empanzinadas! Seus partífitas! É, lá vem bosta que eu... Uff! Fim! Me chamou até suterro! No mínimo, furou o pneu, mano! Fim! 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 Nossa! Que música ruim! aqui tem vida no posto oh mano eu sempre venho do Loderra que próstata de maca perco muito tempo e toma motinho dentro oi 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 nossa oi 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 deixa nessa gosto da rede rede da lips oi 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 Será que eu confundi com isso? Não, acho que aqui não tem né? É porque é bem igual né? Tipo, muda pouco a cu. Tipo, desaparecer de madrugada com um molotov né? Esse jogo tem bastante vida né? Mas colete não tem... Sei lá, parece que não tem né? Essas estrelas de PM tá menta? Parece que eu só vi colete aqui lá naquele IP Já nem sei mas... Bate na caixa de sapato Só tem gente que não gosta desse jogo até que gostam Eu gosto desse carinha aqui Tipo, ele não fala muito? Ele é sério né? Tipo... Só que ele é palmandando Ah, todos são meio palmandando Só que os outros parece que era mais grande de negócio né? E ele trabalha pro dono da... Bom, sei lá menos que muda né? É que eles começam com o palmandado né? Mas depois eles tem um só foi uma traição Ele é sempre a minha história né? É o que chamamos de clichê Mas é legal Mas é legal E eu sempre tinha vontade de jogar Conhecer bastante esses jogos Um dos stories 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 Mas... Tipo, na época do Play 2 Eu não tinha como salvar Nem tudo Tinha Play 2 Mas não tinha memoria Ele já viu isso É pipoca Nossa Fica admissão, doido? Fica admissão, doido? Fudeu agora Tomou? Acho que é pro outro lado Acho que é pro outro lado Acho que é pro outro lado Carme e pistola bonitinho Carme e pistola bonitinho Que não é pro outro lado Mas se isso for só isso Nossa Mas se isso for só isso Nossa Vou pegar a pistolinha aqui, já que estão andando de graça. Ih, fodeu! Sabia que não ia ser só isso. Bosta! Passa o Del Rey agora. Passa o Del Rey, o Del Rey, o Del Rey! Passa o Del Rey. Passa o Del Rey! Passa o Del Rey! Que carro que é isso daqui? Eu tava com esse carro? Não tava não! Bizarro! Eu tava com isso! Acabar com essa merda? Rapaz, eu nem lembro, acho que eu não tava com esse carro aqui não! Cê tá doido? Cê tá truncando? Ihhh, quando se trata de se conduzindo que vai dar merda! Corre! 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 O caminhão bugadão ali! O cara precisava de um colete de vidro! Corre! É foda, mano! Esse jogo aqui come muito colete! Ele não é igual o San Andrés que corre pouca vida, né? Eu não tenho planos de sair daqui! Ele não é igual o San Andrés que corre pouca vida, né? O nego acaba com tudo, mano! Acho que aqui tem uma vida, né? Eu sei que eu ouvi acima desses mil! O que é isso? Tony! Nós vamos precisar de um carro! Não precisamos de uma moto! Não precisamos de uma moto! Depende se tiver perseguição! É caramba, né? Porque... Moto já sabe! Que porra, mano! Era isso que eu estava falando! ... ... ... Í! Fudeu... ... Vocês são tão assustos! Mostrem! Nossa! Está morrendo! Ai que tensão! Ai! Oh bosta! Agora também eu já virei a câmera! Não! 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 A ponte em cima! Não! O caminho está... Não! Opo sonho! Opo sonho! Opo sonho! Opo sonho! Nesse! Opo sonho! Opo sonho! Opo sonho! Eu sei que é um lugar seguro onde nós podemos ficar em baixo por um tempo. Vamos, vamos! Ai, mano... Agora precisava de uma vida, hein... E os caras estão malhando em cima, mano... ... Oh, muléstia! Bugou até o ponto! Desgrama! Ai, 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 essa metralha! ... 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 vai ralando mais vidro opa fodeu ai socorro os gambeta ei que bug que foi isso aqui rodou a culpa da árvore morre que viola nossa mano o filho de uma peste vem pangarezando e esse carro é meio ruim de dirigir ai que bosta nossa mano não eu não sei nem onde que é para ler vai sim não sei opa ai 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 me ai 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 Hey! Why try new things? You're in a rut! Enjoy it! Roupa interior! Vai ter uma missão aqui? Que bosta será que é essa? Fabricação de Tony... Tony, alguns dos caras vão te chamar depois. Deixem-se que você está aqui quando eles chegarem. Tchau, Salvatore! Tchau! Ei, Tony! Get in! Come on, we're going for a right! É da bosta, né? Tchau! 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 se que a pipa o acabam e o lado e o doce eu acho que eu ia pegar uma motinha de verdade agora nós vamos no dedo dando olhinho oh bunda bunda aberta bunda aberta election fever grips the city, but so far only one candidate has stepped forward to replace mayor RC Hull businessman Miles O'Donovan has pledged that should he win his first act will be to bring a swift end to the industrial action that plagues the city tune in for more later on LCN os candidatos do Partido da Morte a gente vai ter o PT envolvido o 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